Eu confesso que já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa Mas depois arrependida Fiquei mais comedida E até mais generosa e gordosa Pode cair, viu? Felizmente eu conheço uma magia É um talento que eu sempre possui E hoje este é o meu ofício Eu dozo em benefício Tô infeliz ou sofrendo Que venha aqui para o médico Corações infelizes Precisam de mim Uma quer ser mais magrinha Outra quer a namorada E eu resolvo? Claro que sim São corações infelizes Em busca de tudo Todos eles chegam implorando Faça-me o feitiço O que é que eu faço? Eu a zoa Mas me lembro no começo Alguns não pagaram o preço E fui forçada a castigar os infelizes Se reclamam? Não adianta Pois em geral É só uma santa Para os corações infelizes Agora os negócios Agora os negócios Eu preparo uma moção que é atonar a humana por três dias Entendeu? Três dias Mas antes do pôr do sol do terceiro dia Você e o príncipe precisam dar um beijo E não um qualquer Outro amor Se conseguir Você permanecerá humana Para sempre Mas caso contrário Voltará a ser sereia E pertencerá a mim Temos uma cor de ferro? Eu não sei A vida é cheia de escolhas difíceis Não é? Não Eu não posso ser esmeada Vai então Esquece o mundo da superfície Volte para o seu papai E nunca mais saia da vida Segura É hora de resolver O negócio Entre nós Eu sou muito ocupada E não tem o dinheiro O meu preço A sua voz O que é salmo infeliz Não vai Ter mais Uma cota do seu sangue É a minha condição Que escrava Não reclame Joga aqui no caldeirão Acende E não tem o dinheiro O que é salmo infeliz Não vou É o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro Agora cante! Continue cantando! Continue cantando!